O carnaval ainda não chegou, mas já tem muita gente pulando de alegria, aproveitando as ofertas do Auto Shopping Rodrigues e saindo de seminovo novinho. Ofertas imperdíveis como esta aqui da Salvador Automóveis. Confere aí, olha só, Hilux SR tração 4x2 gasolina com apenas 139 mil quilômetros rodados. Ano e modelo 2010, faróis auxiliares, rodas de liga leve, aro 16, freios ABS, direção hidráulica, pintura metálica lindíssima, retrovisor elétrico, vidros e travas elétricos, alarme airbag duplo ar-condicionado tem, bancos em couro, câmbio automático, computador de bordo e muito barato. Anota aí, de 55,900 por apenas 54,900 e essa super oferta você aproveita aqui na Salvador Automóveis. Auto Shopping Rodrigues, o Auto Shopping de toda a Bahia.